O homem foi localizado após patrulhamentos e abordagens de suspeito pela Polícia Militar na Rua Bartira, no Conjunto Panorama. A situação aconteceu no início da tarde desta quarta-feira. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de furto que aconteceu no ano de 2015. Ele foi encaminhado até a delegacia. A ocorrência foi registrada quando os policiais passavam por essa rua, viu ele em atitude suspeita, então resolveu realizar a abordagem. O homem, de 31 anos, foi encaminhado até a delegacia e disse que realmente não compareceu à audiência e que acabou surgindo esse mandado de prisão. Confira o que ele disse na entrevista. O que é esse mandado? Antepassados, meu. Você estava morando aqui morando? Com certeza, não devo nada. E qual que é essa situação aí? Presentei o carro para a pessoa errada, só isso. Receptação? Não, furto mesmo. O cara foi roubar com o meu carro. E agora, como que vai ficar? Vai ter que pagar aqui de novo? Se Deus abençoar, não, né? Vou tentar correr atrás do advogado, tentar sair. Não devo. Você já foi preso outras vezes? Não, só por esse mesmo artigo. Quanto que foi essa situação de furto? 2015, eu acho. E aí, você não compareceu na audiência? Por que que saiu por? Foi assim, ele pediu o mandato fechado, eu fui recorrer, aí veio agora de volta, só isso. Que bom. E aí E aí E aí